Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Gente, olha, meu sofá não tem nada, tem só um paninho que eu vou tá terminando ele agorinha, porque não vou fazer mais produção de pano de prato, agora eu vou pegar em barbantes, né? E eu também vou fazer umas toalhas, toalha não, fralda de criança, de bebê, pra uma amiga minha que tá gestante, daí ontem ela levou as fraldas pra mim lá na feira, e eu vou tá fazendo os barradinhos, né? Não sei ainda que modelo que eu vou fazer, eu vou procurar aqui no YouTube, ontem eu lavei o cabelo, gente, olha só, bem soltinho, bem leve. É, eu vou procurar aqui no YouTube, né, porque eu nunca fiz barradinhos em fralda, e aí eu vou tá passando, só que eu vou fazer um pouquinho por dia, uma, duas toalhas por dia, toalha não, gente, fralda, duas ou uma, duas toalhinhas fraldas por dia, mas aí eu vou tá fazendo crochê também. Então, eu vou terminar aquele paninho ali, que eu comecei ele ontem, e depois vou tá vendo aqui o que que eu vou fazer de crochê, né, de barbante. Já são oito e meia, já goei minhas plantinhas, já tomei café da manhã, e sabe aquele dia, né, que a gente tem que fazer muita coisa, tá preguiça, gente, tô bem cansada, mas eu descansei muito essa noite, né, dormi, eu queria dormir hoje até mais tarde, mas, infelizmente, acordei, era seis e meia da manhã. Daí eu fiquei na cama, né, fazendo meus trabalhos aqui pelo celular mesmo, editando vídeo, editei dois vídeos, fiz capa de vídeo também, e o bom, né, gente, da gente trabalhar em casa é isso aí, né, eu trabalhei diretamente da minha cama. Então, isso é muito bom, é muito gratificante, gente, só tenho a agradecer a Deus, né, por esse dom que Deus me deu de fazer meus crochês, de tá aqui no canal, e é isso, gente, eu vou terminar ali, depois eu volto aqui com vocês pra ver o que que eu vou fazer, não sei que cor de barbante que eu uso, não sei o que eu faço, por isso que eu falo, gente, é muito bom a gente saber o que que a gente vai fazer, fez um barulho na cozinha, não tem ninguém lá. E é muito bom, né, a gente saber, definir metas, o que que a gente vai fazer no próximo dia, porque aí você já levanta com aquilo na cabeça, igual hoje, eu não sei o que que eu faço, eu sei que eu tenho que terminar aquilo ali, mas e depois que eu terminar o que que eu vou fazer, que tapete que eu vou fazer, que cor que eu vou usar? Então, eu não sei, então, não planejei nada pro dia de hoje, até porque eu precisava ir no médico, mas eu não vou, porque o que eu tô sentindo, eu não tô sentindo hoje, eu quero ir, eu tô com umas manchas, dando umas manchas roxas no corpo, só que hoje não tá mais, né, sumiu um pouco, ó, tá bem sumidinho hoje, então, acho que não vai resolver, porque eles não vai saber o que que é, vou falar que é umas manchas roxas e eles vão pensar em outras coisas, mas eu prefiro ir no dia que tiver mais atacado, sabe? Porque aí eu quero que eles vejam as manchas pra falar o que que é, né, fazer os exames. Então, é isso, eu vou fazer aqui no final do dia ou na metade do dia, eu venho aqui e mostro tudo pra vocês o que que eu tô fazendo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Então, gente, deixa eu ver quantas horas aqui, 9h39, já terminei, ó, esse aqui foi o último que eu fiz. Ai, que linda essa estampa, gente, fica muito lindo. E daí, gente, eu resolvi mesmo, vai ser 12 reais, 12 reais os panos que eu comprei a 4 reais, né, gente? Porque é melhor eu vender de 12 do que tá perdendo, né, perdendo dinheiro, tem que trabalhar pra ganhar dinheiro e não pra perder. Então, resolvi, vou vender de 12 reais mesmo. Todos esses que eu comprei a 4 reais vão ser vendidos a 12 reais, inclusive esse aqui que tem o mesmo material que esse que eu paguei 2,50. O que eu paguei 2,50 vai continuar sendo 10 reais, até mesmo os que eu paguei 2,80, né, porque subiu, gente. E eu tô achando que daqui uns dias esse aqui também vai subir. Então, aqui, ó, eu já acabei de tirar foto, eu tirei foto de todos esses, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 panos de prato a 12 reais e 2 que eu fiz, né, com o biquinho de 10 reais. Esses panos aqui eu já tinha comprado, tava vendendo eles de 5 reais, não saiu, daí eu fiz o bico pra vender de 10 reais. Então, já é 9, 9,41 agora, já tirei foto, agora eu vou editar as fotos, colocar preço em todos e começar a postar, né, gente, pra poder vender. Enquanto isso, eu vou ficar pensando aqui o que que eu tenho que fazer pra poder fazer de crochê, né, gente. Tá vendo aqui, ó, eu não sei se de vocês fica, gente, essa pontinha aqui do trem, ó, do tapê, do pano de prato soltando. O que que eu fiz? Peguei uma linha de polipropileno e colei aqui, agora não solta, vai ficar bem firme. Uma dica aí pra vocês que fazem pano de prato, vou guardar minha velhinha e eu acho que eu vou tá usando esse barbante aqui, já vou até deixar ele aqui no cantinho. Não sei o que que eu vou fazer ainda, porque eu não sei que cor combinar com ele, só se eu usar o cru, né, gente. Não sei, porque eu tenho amarelo, mas eu acho que amarelo com essa cor não fica bonito, será que fica? Acho que vai ficar bem apagadinho, eu tava querendo fazer suplá com esses dois cones, acho que é por isso que eu não tô querendo usar em tapete. Porque quando eu comprei, na verdade, eu queria fazer um suplá com esse amarelo e esse aqui eu queria fazer um tapetão de sala. Ai, gente, como é ruim a gente não saber o que fazer. Mas então eu vou editar as fotos, olha só, tá aqui, meus cones de barbante estão acabando, eu preciso comprar mais. O dinheiro que eu tô vendendo nos tapetes, tô pagando só conta e não tô investindo no meu ateliê, eita, Simone. Eu vou dar coisa pra essa cor. Gente, tô aqui indecisa, o que que eu faço pra trabalhar? Não sei, acho que meu dia vai ser perdido hoje, tô aqui com esses dois barbantes, ó. O amarelo forte da Eco Brasil, tá com o amarelo bem suave. E esse aqui, que é o, eu até tirei a etiqueta aqui, ó, tá aqui a cortelha. Eu não sei se eu faço um jogo de cozinha, né, pra inteirar três jogos de cozinha, ou se eu faço também um suplá, mas eu acho que o jogo de cozinha é mais vendável aqui pra mim. Enquanto isso, pra mim pensar, tô comendo um pedacinho de bolo, gente, tá tão gostoso, vocês não têm ideia. Olha, ó, mesmo ele ficou pisoadinho assim, ó, tá gostoso demais. Olha aqui, o sabor do melado com o abacaxi, gente, fica muito bom. Ontem eu e minha irmã, né, que ia vir comer, não veio, ninguém apareceu aqui ontem pra comer, gente. Agora minha mãe chegou, ela vai comer também um pedacinho, né? Então é isso, vou comer aqui, enquanto isso eu penso o que que eu faço, mas eu acho que eu vou fazer um jogo de cozinha com esse daqui, ó, porque é mais vendável aqui pra mim, eu vendo mais jogo de cozinha do que suplá, né? Apesar que eu não tenho suplá de pronta entrega, acho que é por isso que não vende, se tiver também vende, né? Não sei, vou pedir uma luz aqui e ver o que que eu faço. Oi, gente, tudo bem com vocês? Aparecendo aqui a margarita, né, sumida. Então, gente, já é meio-dia e agora que eu tô aqui aparecendo pra vocês. Já fiz bastante coisa hoje, vou virar a câmera aqui e mostrar pra vocês. Vou encerrar o vídeo de amanhã, né, porque eu comecei o vídeo, acho que foi ontem, ou foi segunda ou domingo, hoje já é terça-feira. Então, fiz bastante coisinha, vou mostrar tudo pra vocês. E já peço que você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o joinha e se inscrever no canal, né? Então, agora eu vou tá virando aqui pra tá mostrando tudo pra vocês, tá bom? Então, gente, ontem eu comecei a fazer esse tapete, né? Já fiz as duas bases e hoje eu tava finalizando. Só que aí, gente, a hora que eu cheguei aqui nessa carreira, eu vi que tava tendo alguma coisa errada. Porque aqui deu dois quadradinhos, deu dois bloquinhos. Aqui já ia dar três bloquinhos. E aqui tinha dado só um bloquinho. Falei, gente, esse trem tá errado. Não tem lógica, que eu fui olhar, gente, olha aqui, eu esqueci de fazer os bloquinhos aqui, daí deu só um aqui. Aqui eu já fiz dois a mais, então os dois que eu pulei aqui, eu fiz ele aqui. Então, vou ter que desmanchar essas carreiras, né, até o meu erro. E daí eu vou poder pegar, acho que agora só quinta-feira. Porque eu já tô fazendo almoço e vou ter que embalar verdura, né? Já até coloquei a minha panela de pressão ali, tô cozinhando o feijão, ó. Já fiz a base do menor, já fiz as duas bases dos dois tapetes menores. E eu não sei não, hein, tô achando que a linha não vai dar, olha só. Só tem isso aqui de linha e eu ainda nem finalizei a base da passadeira. Então, agora eu vou desmanchar isso aqui, né? Porque talvez depois, na hora que eu começar, eu pego do início, não lembro que tá errado. E olha só, gente, já fiz aqui essas duas bases. E como eu vou embalar verdura, né, não sei a hora que eu chego, vou deixar aqui guardado. E amanhã eu vou trabalhar, né, o dia inteiro. Então, talvez não dá pra pegar nem no crochê. Daí, gente, fui ali, ó, esqueci de mostrar pra vocês, mas eu comprei dois pacotinhos dessas letrinhas. Até deixei escrito aqui, ó. Paguei cinco reais nos dois pacotinhos de letrinha. E comprei um pacotinho dessa letrinha aqui também, que é um pigente. Paguei sete reais. Porque eu tô com uma ideia muito boa na minha cabeça. Gente, perdão aí pelo barulho da panela de pressão. Olha só. Em fazer colar personalizado. Já fiz um aqui com esse nome Enia. Fiz o outro com esse nome de Joyce. E daí eu vou vender eles a trinta reais personalizado, né, gente. Porque dá um trabalhinho. Tem que tirar essa argolinha que fica aqui. Tem que colocar de novo. E sem falar que o material é muito bom, gente. O material é no aço inoxidável. Então, não fica preto. Pode tomar banho que não fica preto. Aproveitei e fiz uma comprinha de barbante também. Olha, gente, eu só comprei por causa dessa cor. Fui lá olhar. Olha que cor mais maravilhosa. Verde água, claro, da Eururuma. De um quilo, numeração seis. E eu também tava precisando muito de uma cor marrom. E olha que lindo esse marrom bem escuro, bem fechado. Marrom escuro, né. Esse aqui eu paguei vinte e nove reais de um quilo. Esse aqui eu paguei vinte e sete, da Euruma. E eu vi esse cone, esse big cone aqui também, gente. Olha o tamanho desse cone de barbante. Dois quilos de barbante. Vermelho usa muito, né. Então, comprei dois quilos. É o cor vermelho da Top Color também. Esse eu paguei cinquenta e nove e noventa. Aproveitei também, comprei uma linha Anne. Paguei dezessete e cinquenta. Ó. Dezessete e cinquenta e quinhentos metros. O prato tá fazendo aqueles biquinhos, né, nos panos de prato colorido. Então, comprei esse aqui. Não lembro quanto que deu tudo. Acho que foi cento e quinze reais e quarenta centavos isso aqui tudo. Então, gente, essa foi a comprinha, né. Precisava comprar uns barbantes novo pra dar mais animação aí pro crochê. E é isso, gente. Agora eu vou fazer um almoço. Já tá passando a hora de eu fazer almoço. E depois eu volto aqui com vocês. Gente, vocês lembram que eu falei pra vocês que eu não sabia o que eu ia fazer com o suco, ó. Eu cortei, descasquei, pus na geladeira e hoje eu fiz suco. Fiz suco. Já fiz uma almocinha. Cenoura com arroz. Bife e frango, feijão e bananinha. Tem batata palha aí, né. Tem uma batatinha palha ali, né. Acho que eu vou pôr aqui no meio também. Gente, a Ana Clara falou assim, que eu falei assim, ó. Que eu não sabia o que eu ia fazer com o suco e fez suco. Tô ficando doida, meu Deus. Eu não sabia o que eu ia fazer com o abacaxi, né. Acho que de um dia atrás, de domingo. Que o abacaxi já tava melando. E tava bonzinho por dentro, gente. Era só a casca mesmo. Daí eu cortei e guardei, né. O bom é que se o abacaxi estiver perdendo, pode descascar e congelar. E depois fazer suco. Foi o que eu fiz. Fiz suco. Ó, coloquei uma batatinha palha aqui. Que delícia, hein. Então, gente. Acabei de chegar lá do verdurão. E olha só. Eu trouxe dois carayami. Caray, né. É o caray mesmo. Duas beterrabas. Um pacotinho de batata bem grande. Um de limão. Trouxe aqui, ó. Três pimentão. Três pimentão, não. Três pepino. Três maçã. Dois milões. Trouxe dois milões. Trouxe também aqui, ó. Couve, que eu já lavei e já cortei. Deixei cortadinho. Também trouxe vagem. Já lavei, ó pessoal. Deixei bem lavadinho aqui. Também já lavei o quiabo. Ó, tá bem lavadinho. Agora eu vou deixar secar, né. Ou então eu mesmo vou secar com um pano de prato bem limpinho e já guardar numa vasilha e depois é só usar, gente. Quando a gente faz isso, é mais fácil, né. Tem umas que tá com essa manchinha, ó. Mas eu lavei bem lavadinho, não saiu. E nem tá melando, tá vendo? Então, quando eu faço isso aqui, depois, igual amanhã, que eu chego tarde, né. Ou no meio de semana mesmo. Fica mais fácil pra mim, gente. Eu já tiro da geladeira e já coloco na panela. Então, não precisa ficar lavando, né. Essas coisas. Mas se eu cortar, aí eu preciso fazer rápido. Agora, se eu deixar ele assim, ó, inteiro. Eu não preciso fazer rápido. Dá até pra semana que vem. Olha só. Esse aqui também, ó. Então, é isso, gente. Ai, eu trouxe duas ameixas também. Tô achando que eu vou lavar uma agora e já comer, né. Que eu não sou boba nem nada. Olha que bonita que tá.